Eu me lembrei, hoje eu me lembrei que não sou branco, negro, amarelo ou vermelho. Eu sou um cidadão do universo, no momento estagiando como um ser humano na escola terrestre. Hoje eu me lembrei que não sou homem ou mulher, nem alto ou baixo. Eu sou uma consciência oriunda do plano extrafísico, uma centelha vital do todo que está em tudo. Hoje eu me lembrei que tenho a cor da luz, pois vim lá das estrelas. E eu sei que o meu tempo aqui na Terra é valioso para a minha evolução. Hoje eu me lembrei que não há nenhuma religião acima da verdade. E que o divino pode se manifestar em miríades de formas diferentes. Hoje eu me lembrei que só se escuta a música das esferas com um coração. E que nada pode se separar do amor maior que governa a existência. Hoje eu me lembrei que espiritualidade não é um lugar, ou grupo, ou doutrina. Na verdade é um estado de consciência do ser. Hoje eu me lembrei que ninguém compra discernimento ou amor. E que não há progresso consciencial, verdadeiro, se não houver esforço na jornada de cada um. Hoje eu me lembrei que o dia em que nasci não foi feriado na Terra. E no dia em que eu parti, também não será. Hoje eu me lembrei que tudo aquilo que eu penso e sinto, se reflete na minha aura. E que minhas energias me revelam por inteiro. Logo, preciso crescer muito para melhorar a luz em mim. Hoje eu me lembrei que não vim de férias para o mundo. Na verdade, eu vim para aprender e trabalhar. E também para vencer a mim mesmo nas lides da vida. Hoje eu me lembrei que não sou o centro do universo. E que sem a luz eu não sou nada. Sem amor, o meu coração fica seco. E sem espiritualidade, o meu viver perde o sentido. Hoje eu me lembrei que os guias espirituais não são minhas babás extrafísicas. Eles são meus amigos de fé e trabalho. E sem eles, eu estaria frito. Hoje eu me lembrei que ninguém sabe tudo. E que conhecimento não é sabedoria. Todos nós somos professores e alunos uns dos outros. E acima de tudo, o mestre de todos. O grande arquiteto do universo. Hoje eu me lembrei que não nasço, nem morro. Só entro e saio dos corpos perecíveis ao longo da evolução. Não posso ser enterrado ou cremado, pois sou um espírito. Ah, eu sou sim. Hoje eu me lembrei que viver não é só para comer, beber, dormir, copular e morrer sem sentido algum. Viver é muito mais. É também pensar, sentir e viajar de estrela em estrela, sempre aprendendo. Hoje eu me lembrei que de nada vale a uma pessoa ganhar o mundo se ela perder a sua alma. E que o mal que me faz mal não é o mal que me fazem, mas sim o mal que eu acalento em meu coração. Hoje eu me lembrei que eu sou mestre de nada e discípulo de coisa alguma. E que eu, o apresentador desse programa e vocês, os ouvintes dessa viagem espiritual, somos todos um. Hoje eu me lembrei que sem amor ninguém segue e que o meu mantra se resume numa só palavra, gratidão. Autor desconhecido A Obrigado.